O vulcão Merapi, na ilha da Indonésia de Java, entrou em erupção no dia 18 de maio por 24 vezes, liberando lava em direção ao sudoeste ao longo do dia, relatou o Centro de Vulcanologia e Miticação de Riscos Geológicos Locais. Localizado no centro da ilha mais populosa da Indonésia, o Merapi está agora no terceiro nível de perigo dos oito resistentes, qualificado como violento, de acordo com o índice de explosivo vulcânico, disse na quinta-feira o chefe de monitoramento do vulcão. As autoridades recomendaram à população que permanecessem em um raio de menos de 5 km no sudoeste e 3 km nos setores do sudeste do Cume para evitar danos causados por cinzas vulcânicas e pelo material expulso pelo vulcão. Obrigado.